O Tribunal de Contas do Estado do Acre, TCE Acre, realiza nesta segunda e terça-feira, dias 18 e 19 de março, na sala de treinamento da Escola de Contas Conselheiro Alcides Dutra de Lima, o curso completo de licitações e contratos com formação de pregoeiros e licitações pelo sistema de registro de preços. O curso está sendo ministrado pelos auditores de controle externo do TCE Acre, Ana Cristina Araújo e Lourival da Silva Nolasco, e foi uma solicitação da Secretaria de Estado da Fazenda Cefaz. São dois dias de evento com o objetivo de capacitar cerca de 50 servidores da Cefaz na condução dos processos administrativos na área de licitação e contratos. São abordados ainda os procedimentos essenciais da fase interna da licitação, termo de referência, pesquisa de mercado, entre outros. Durante a abertura do evento, a diretora da Escola de Contas, Conselheira Nalu Gouveia, deu as boas-vindas aos participantes, ressaltando o papel pedagógico, que é também a atribuição da Corte de Contas. Na oportunidade, a Conselheira fez uma homenagem à Auditora de Controle Externo, Adriana Alzenir Mendes, pelos anos em que esteve lotada na Escola de Contas. A servidora recebeu uma portaria assinada pelo presidente do TCE, Conselheiro Cristóvão Messias, em agradecimento pela dedicação, presteza e responsabilidade com que desenvolveu os seus serviços durante o período em que esteve lotada na Escola de Contas, Conselheiro Alcides Dutra de Lima. Legenda Adriana Zanotto